Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, estou vendo um monte de carinha conhecida aqui, então são as pessoas que já sabem como é o curso do CAL, ou já me encontraram em outros ambientes aí, mas falando de gestão, da importância da gestão. E, por conta disso, a Sônia veio aqui para mediar essa mesa, porque esse tema realmente é um tema que eu acho superimportante. E por que falar de gestão de escritório? Por que falar de contabilidade se a gente está em um fórum de autônomos? E surgiu uma pergunta, em uma das últimas palestras que eu fiz, acho que foi em Rio das Ostras até, que surgiu uma pergunta de uma moça recém-formada, que disse assim, quando vocês falam de gestão, vocês falam dos escritórios. E aí isso é tão distante da gente, que é recém-formado, eu digo mais ou menos. Porque antigamente, quando eu me formei lá no século passado, a gente bastava um papel manteiga e uma lapiseira e dava para fazer um projeto, entregar um projeto dessa forma. Hoje, a gente precisa ter um software, um computador parrudo, não só um software, mas vários. A gente tem o tal do marketing digital, que parece que é fácil, mas você tenta fazer sozinho, você não chega em lugar nenhum com aquele marketing digital que você fez sem ter uma estratégia definida. Então, na prática, na vida real, se eu sou autônomo, se eu tenho CNPJ, eu tenho um negócio nas mãos e eu preciso cuidar dele. Então, eu também preciso me preocupar com a questão contábil desse negócio. Eu também preciso me preocupar com o processo. Cada vez nós temos uma competição maior dentro do mercado, cada vez se formam mais arquitetos. Acho que nunca a gente teve tantos arquitetos entrando no mercado anualmente. e, na realidade, todo mundo meio que começa da mesma forma, fazendo projeto para a tia, fazendo alguma coisa de interiores ali. E é sempre assim que começa. Só que não dá para a gente ficar no amadorismo. Então, por causa disso, nós convidamos duas especialistas para vir aqui conversar com vocês. e eu vou chamar as duas para cá e a gente depois temos uma primeira fala, uma segunda fala e depois abrimos para o debate. Eu queria chamar a Anitta Delmas, administradora de empresa, aquele sonho de todo mundo, eu devia ter feito administração antes de fazer arquitetura. Ela fez, gente, olha só. Ela fez. Administradora de empresa, arquiteto urbanista e sócia da empresa Retrofit Arquitetura. por favor, Anitta. Por favor. E a Rosana Maia, que é contadora. Contadora é legal, tá, gente? Contadora é gente boa. É amigo, amigo. A Rosana Maia, que é contadora, jornalista, CEO da Seja Leve Contabilidade, sócia do grupo Seja Leve Soluções Inteligentes, Embaixadora do Movimento CSC, Contabilidade Sem Chatice. Estou curiosíssima para saber o que é isso. Integrante da Comissão de BPO Financeiro, que vai ser legal ela explicar isso também para vocês, que isso é uma saída muito interessante. E atua na contabilidade há 30 anos. Então, a gente para de fazer conta. Por aí, eu cheguei a pensar em tirar isso daqui, do currículo dela, mas, já que ela colocou, né? Por favor. Então, como a contadora é nossa convidada, nós estamos na Casa dos Arquitetos, vamos deixar a contadora falar primeiro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosana. Eu sou uma contadora, mas eu sou uma contadora legal. Não me olhem como um mal necessário, hein? Por favor. Então, vamos lá. Vai ser uma palestra muito rápida. E não tem tempo de falar tudo o que tem que ser falado. Mas eu queria saber aqui quem tem empresa com CNPJ. Legal. Quem já atua no mercado, não tem empresa, mas é equiparado autônomo ou equiparado PF. Está meio a meio. Então, vocês sabem que vocês têm muita coisa em mãos para fazer. E, geralmente, essa muita coisa é muito chato, né? Então, assim, quem de vocês tem o controle dos seus números? Sabe quanto ganha, quanto gasta o valor do seu preço? Legal. Isso é bom. Parabéns para vocês. Então, qual que é a empresa? Porque eu acho que todo mundo é uma empresa. Nós somos empresas de nós mesmos, né? Então, com isso, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Porque a gente tem que gerir nós, esse relógio, ele está arrancando o meu vestido. Nós e o nosso negócio. E o nosso negócio, ele faz o quê? A nossa vida girar. Não só os nossos sonhos. De todo mundo que está à nossa volta. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Só que os arquitetos são bem parecidos com os contadores. A gente não tem muito tempo. Por exemplo, é casa de ferreiro, espeto de pau. Sempre tem uma obrinha para fazer em casa, né? Aí a contabilidade da contabilidade sempre fica por último. É sempre a última declaração a ser entregue. É sempre o problema. Mas a gente consegue resolver assim como vocês também. Deu ruim, vocês vão lá e rapidinho vocês resolvem, né? E com isso, se quiser passar, pode passar, tá bom? E com isso, a gente tem um leque de coisas para fazer. Primeira coisa. Desde o ano passado, o antigo presidente assinou o convênio 50. E todo o PIX que entra na conta de PF ou de PJ, todos os meios de pagamento, eles são obrigados a ser informados para o Banco Central. E não somente isso, ele fez retroagir quando entrou o PIX. Que foi em novembro de 2020. Então, tudo que vocês recebem de PF e de PJ já está com eles. O que vai acontecer? Ao longo desse ano, a gente vai saber. Porque a reforma tributária chegou. E fiquem tranquilos que, por enquanto, não vai mudar nada. Ainda falta muita coisa para acontecer. Porque no dia seguinte, cinco horas da manhã, já tinha cliente passando mensagem. E aí, com a reforma tributária, o que vai mudar para a gente? Então, essa é a primeira consciência. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. E com o nosso negócio. E aonde a gente quer chegar? Com o nosso patamar? Qual o nível que você quer atingir com o seu trabalho? Quem vocês querem ajudar? Qual o meu propósito? São muitas perguntas que independem do CNPJ. Mas depende de você. De você ser sincero com você mesmo. Onde eu quero chegar? Eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso separar a minha pessoa física da minha jurídica. Eu preciso ser sincero com o meu negócio. Porque ele pode ficar pelo meio do caminho. E não é isso que a gente quer. Pode passar. Então, ali. Pessoa física e pessoa jurídica. Duas pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente aprendeu isso lá no primeiro grau. Vocês sabem por quê? Toda despesa da pessoa física é da pessoa física. Toda despesa da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Embora eu, com o meu trabalho, aquele CNPJ não existiria. Mas existem leis que eu sou obrigada a cumprir. Por exemplo, de ontem para hoje, a gente teve um problema, um boom, muito grande. Quem trabalha com marketplace, a Receita Federal foi lá, pegou todo mundo que não tinha contador, não entregava nem as declarações em branco para o Simples Nacional. Falei assim, opa, você não vai trabalhar nesse marketplace mais não. Impediu todo mundo. De ontem para hoje, eu acho que me procuraram umas 20, 30 pessoas. E aí lembra que o contador vai resolver. Porque o contador resolve. Mas quando depende da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e da Receita Federal, reza para Jesus. Ajoelho e reza para Jesus. Então, assim, o telefone nem trouxe porque não ia dar, porque senão ia ficar no telefone o dia inteiro. Gente, agora vai ter que esperar. Já está tudo feito. A Amazon vai esperar. Eles deram o azar de que está tendo Prime Day. Então, a venda, pá, e estão desesperados. Mas é aquela coisa, quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então, tem uma hora que você tem que ser responsável pelos seus atos. Tem uma hora que você precisa saber. O que eu fizer agora vai fazer a diferença no meu negócio ali na frente. Isso nada tem a ver com contabilidade, com o que eu estou falando aqui. Estou falando de gestão de negócios. Estou falando você com você mesmo. Então, quando a gente tem essa sinceridade com a gente e com o nosso negócio, você tem uma clareza de onde você quer chegar. Porque, muitas vezes, a mudança, ela vem daqui. Ah, eu sou pequenininha. Eu não preciso emitir nota. Coca-Cola nunca começou grande. A Apple também não. A Samsung também não. E, assim, se você não tiver o seu cuidado enquanto você é pequenininho, quando você tiver um pouquinho aqui, você não consegue voltar e montar seus processos. Ter uma equipe boa do seu lado, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Imagina crescer num negócio rentável, seguro, com uma base forte. Não tem. Você tem que ter, no mínimo, uma previsibilidade. E como é que você tem essa previsibilidade? Através de um fluxo de caixa. Ai, como é que eu faço um fluxo de caixa? É sentar, fazer todas as suas continhas. Você vai pegar um guia-bolso. Tem guia-bolso, guia-finanças. Ali já é uma atitude que você vai estar tomando para o seu negócio melhorar. Porque você vai saber quanto você gasta na pessoa física e quanto você gasta na pessoa jurídica. Fazer igual um cliente meu, que eu fui fechar uma contabilidade, está lá um enterro. Um enterro, uma barbeira. Eu falei assim, meu amor, você é médico, você não pode fazer isso. Mas a empresa é minha, o CNPJ é meu também. Então, o dinheiro é meu. Eu falei assim, transfere para a pessoa física. Aí você vai lá no salão, vai na massagem, vai lá enterrar o povo. E está tudo bem, mas a gente tem que entender essa separação. E quando você faz esse fluxozinho de caixa, que nada mais é escrever no papel as suas obras, as suas atividades, os seus projetos para os próximos meses e ter um orçamento, que vocês passam um orçamento para todo mundo. Ali é a sua previsibilidade, ali é o seu fluxo de caixa. E você sabe exatamente quais os dias que você gasta mais e quais os dias que você gasta menos. Você sabe quais os dias que você tem uma conta grande para pagar. Então, se você tem uma conta de luz no seu escritório, que vem 5 mil reais no dia 5, mas o seu dinheiro só entra grosso no dia 7, Light, por favor, eu quero mudar o vencimento. Porque estoura o seu fluxo de caixa. Você fica no vermelho 2, 3 dias. E quando você vai fazer sua continha lá no final do mês, você paga 200, 300 reais de juros. É dinheiro, gente. É dinheiro. Então, assim, cada dinheiro deixado na mesa para o empresário é prejuízo. Então, o que acontece com arquitetos, contadores, advogados, contadores que eu me incluo nisso também. Falta tempo, porque você tem que sair em campo. Você tem que sair para o campo de batalha. E aí, quando eu falo assim, vocês precisam se cercar de pessoas que entendam do seu negócio e de pessoas confiáveis, é você saber que você vai para a obra, verificar o andamento da sua obra, mas a sua conta vai estar paga. No final do dia, você só vai entrar no seu aplicativo e dá ok. Você não vai pagar juros em cima daquilo por um esquecimento. Entendeu? E aí vem a parte chata, né? De precificação. A parte de precificação, eu acredito que seja uma pedra no sapato para todo mundo. Porque você tem o mercado, você tem os softwares, que hoje em dia não são baratos. Você tem o concorrente, que dependendo do tamanho dele e do poder de barganha, ele consegue jogar o preço lá para baixo, joga o preço e joga você também. Porque você se sente o quê? Não é possível que eu não consiga bancar aquele preço lá. E aí a gente tem que ter muito cuidado com a nossa realidade. Porque senão a gente entra na guerra de preço. E a gente não pode entrar na guerra de preço, a gente tem que entrar na guerra de valor. Eu tenho que mostrar para o meu cliente que o meu negócio tem valor para ele. Não é? Como estão querendo tirar várias profissões sem diploma. Cara, imagina você, arquiteto, sem a obrigatoriedade de um diploma numa obra. É fadado ao fracasso, né? Então, quando a gente entra em parte de custos, a gente entra no sentar no papelzinho e anotar. O que é que faz? O que é o custo para mim? É tudo que você empreende que retorna para você como dinheiro. Um software. Se eu tiver um bom software, ele pode ser um custo ou uma despesa. Uma despesa, você não tem o retorno. Mas o custo você tem. Isso altera o seu resultado na contabilidade. E a contabilidade, ela é o quê no meio disso tudo? O seu lastro fiscal. O que é um lastro fiscal? Comprei uma BMW. Veio dinheiro de onde? Da minha contabilidade, porque ela registrou tudo o que eu fiz durante o ano. E quando ela registra tudo o que eu fiz, a receita não pode vir aqui atrás de mim. Me cobrando um caminho que eu não percorri, mas que eu deveria ter percorrido. Então, isso se chama lastro fiscal. Assim como o Pix, que entra aquele dinheiro, entrou um dinheiro, mas não vou pagar imposto. Calma, a gente espera que não. Mas alguma coisa vai acontecer no Pix, porque o governo não faz nada de grátis para ninguém. Não existe o almoço grátis. Isso mesmo, Sônia. Então, nessa parte, ok. Diversificação da receita. Vocês não fazem sobra? Vocês fazem obras, vistorias, vocês fazem projetos, vocês fazem parcerias. Esse seu amigo que está do lado, ele pode ser o seu parceiro num ramo que você não tem, mas ele tem. Ele tem o conhecimento. Você tem o caminho? Por que não juntar? A gente tem que parar de olhar para o outro como um concorrente. A gente tem que olhar para o outro como um parceiro. Sempre como parceiro. Essa coisa de... Eu sei porque eu venho de uma contabilidade lá dos primórdios. Hoje, a minha contabilidade é digital. Eu tenho o escritório fechado, que eu vou lá para fazer reunião de vez em quando, que eu vou lá para encontrar um cliente. A minha equipe toda está em casa. Entendeu? Eu faço reuniões. Quando eu estiver perto do meu horário, pode falar para eu não... Tá. Para não atrapalhar também a colega. Quando a gente precisa, olha, tem uma ação urgente, a gente se encontra. Então, está sendo maravilhoso, porque quem tem filho, a mulher, então, quer uma luta diária, frequente. O homem que tenha, olha, eu estou estressada, eu não quero ir. A gente junta uma, duas vezes por mês, numa ação pontual. Então, o mundo digital, ele veio para fazer você repensar, sair da sua caixinha. No mundo de hoje, a gente precisa sair da caixinha. A gente precisa pensar diferente. Não só para o nosso negócio, para a gente como pessoa. Porque ele traz uma mobilidade maior. Você consegue ir ao cinema durante a semana. Se organizando, dá para fazer tudo. O negócio é... Você quer ser modelo tradicional? Você quer ser modelo digital? Você quer fazer um preço legal? Você quer ter um escritório? Gente, se a gente não tentar diversificar um pouquinho, a minha receita pode vir dessa... Qual o seu nome? É. A minha receita pode vir da Patrícia. Assim como pode vir... Qual o seu nome? Do Fabrício. Entendeu? Então, a gente tem que parar de olhar um para o outro como adversário ou concorrente. Nós somos hoje parceiro. É um mundo novo à nossa frente. E quem está à frente disso tudo bebe água mais geladinha, mais fresquinha, mais filtrada, tá, gente? Então, vocês já estão de parabéns porque vocês estão buscando algo novo. Tá? A galera está lá sentada atrás da mesa do escritório. Vocês não. Saíram de casa ou saíram do escritório para vocês virem se aperfeiçoar. E essa é a situação. E aqui você vai saber e vai entender que vai abrir muitas portas. E não tem nada sobre a contabilidade que eu estou falando. Tá? Então, vamos lá. E a gente entra onde na contabilidade? Planejamento tributário. Que é uma pedra no sapato para todo mundo. E aí, o que acontece no planejamento tributário? Você tem que entender se para você, no seu momento atual, ser autônomo é melhor, se a NPJ é melhor, quais os quinais que te atendem. Poxa, legal. Mas isso que eu faço vai para o Simples Nacional, o fator R. Alguém aqui já ouviu falar de fator R? Então, o fator R é primordial na profissão de vocês. porque você sai de 15,5, 15,5 para 6%. E um contador que entenda do seu negócio, ele vai sentar, vai fazer as contas para você, para ver se você pode ser um autônomo, vai pagar menos imposto, para ver se você pode ser um PJ do fator R, vai para o fator 3, 15,5 para 6, a diferença é gritante e a responsabilidade é menor. tá, pessoal? Então, assim, são muitas coisinhas que tem no meio, nessa meiuca, que só quando a gente senta, como a pessoa, por exemplo, na contabilidade. A contabilidade hoje, ela é digital, a minha é digital. Me sobra tempo para estudar o meio de vocês. Antes, não dava para sobrar, porque eu tinha que mandar muita guia. é quando o contador se tornou o mal necessário. Ele se tornou o quê? O mero agente do governo. Então, nós também, contadores, estamos tentando mudar essa cultura que foi criada em cima da gente. E, olha, eu falo para vocês, não é fácil. Não é fácil subir aqui, largar o escritório, largar a nossa rotina diária, para estar aqui em cima falando. Porque muitos de vocês têm muitas dúvidas. Ninguém na sala levantou para falar assim, eu já ouvi alguma coisa do fator R. Então, assim, é muita coisa no meio do caminho, sabe? Então, é ser mesmo rodeado da pessoa preparada para te fazer entender o caminho melhor a seguir dentro da sua realidade. Não é na realidade do seu colega do lado. É na sua realidade. E aí, entra aquela parte lá da sinceridade, lá do início, que é tudo entre eu e a minha empresa, o que é que eu quero estar e em que patamar que eu quero entrar e chegar, né? Porque aqui tem muita galera que já tem uma longa estrada, assim como tem muita galera novinha entrando no mercado. E tem que entrar com o pé na porta, porque quem chega primeiro nesse mundo digital bebe a água mais fresquinha, tá? Então, vamos lá. Os investimentos inteligentes, que tem muito a ver com as parcerias, né? Com as parcerias métricas. Métrica. Tudo que não é medida não pode ser melhorado e muito menos gerenciado. Se você não tiver o mínimo de clientes novos que entraram a cada mês, perdi, no mundo digital a gente chama de lead, tá? Mas eu vou usar, não sei como é que vocês têm essa visão, vou chamar de clientes. Quantos clientes eu perdi dentro do mês? Principalmente, por quê? Porque se eu souber o porquê, eu vou melhorar naquilo. É o atendimento? É a falta de resposta? Porque uma das dores do meu mercado de contabilidade é a demora no retorno. Você quer falar comigo? Eu demoro uma hora, já é demais. Porque o mundo, ele tá muito imediatista. Então, se você não tiver uma métrica plausível de você, vou fazer a conta. Gente, não precisa nada de programa que eu tô falando e não é sobre contabilidade, hein? Quantos clientes entraram? Quantos clientes saíram? Qual foi o meu faturamento? O que eu melhorei? Quem saiu naquele mês? Quais os projetos que eu já entreguei? Isso daí é sobre o seu negócio e você. Não é contabilidade. Então, assim, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um marco de corte, daqui pra frente, dá trabalho, tá? Dá trabalho, é chato, mas você precisa também ter o seu negócio na sua mão. Não adianta você falar assim, olha, o contador, ele vai fazer tudo por mim. A contabilidade, a parte financeira, a parte estratégica, ele é feito a quatro mãos. Entre vocês e nós. Pra quem quer ajuda também, porque tem gente que consegue fazer tudo na boa. Pode passar, querido? Então, cada negócio tem a sua personalidade. Ah, é? Tá bom. Cada negócio tem a sua personalidade, mas tem uma coisa que ninguém vai tirar da gente nunca. É o conhecimento. Eu não sei nada de financeiro. Não precisa ter um contador pra isso. Você pode sentar ali no YouTube que você vai aprender muita coisa. Quem me dera que há 20 anos atrás eu tivesse essa facilidade de... Chego no final. Quem me dera eu tivesse essa facilidade que o YouTube deu. Tá dando hoje pra muitos profissionais. Então, assim, é claro que no mundo que a gente tá hoje, e eu tendo um certo conhecimento, mas eu sabendo que a pessoa que tá do meu lado, ela também consegue me ajudar, eu prefiro ganhar o dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é a arquitetura. Eu vou atrás do meu mercado, mas eu não vou largar a... o gerir do meu negócio. Eu vou ter que ter os meus números nas minhas mãos. Por que que eu paguei mais imposto? Por que que eu não paguei? Ah, mas a senhora não sabia que o seu fator aumento aumentou em 50 mil reais num mês? Então, claro, cresce um, cresce outro. Então, assim, quando eu falo da parte de você entender o seu momento, você hoje não tem dinheiro porque o seu negócio começou. Então, eu tenho que ter uma tratativa com você que começou agora, diferente de quem já tá no mercado e já é conceituado e já é conhecido. Então, aí que eu entro pra falar pra vocês que essa coisa da ambiência, do meio, do conhecimento, vocês vão entender que hoje tem profissionais de todos os níveis e por isso que é importante a gente entender o momento do outro pra saber aonde eu, como contadora, posso encaixar e posso tentar ajudar vocês. Porque o crescimento de vocês é meu crescimento também. Sabe? Essa mudança de cultura da contabilidade é pra isso, pra eu entender que não é sobre mim, é sobre o negócio de vocês. Porque se vocês gostarem do meu trabalho, eu não preciso pagar tráfego pago no marketing digital que também não anda sozinho. Vocês vão me indicar. Assim como, por exemplo, eu tô pra pegar um outro apartamento agora na Cury, aqui no Porto Maravilha, que a quantidade de arquitetos que tem nos grupos pra fazer é imenso. Eu vou, eu vou em quem? Eu presto o serviço, que é meu parceiro. Então pra que que eu vou dar o dinheiro pra quem eu não conheço? Eu vou dar pra quem eu conheço, porque o meu ambiente é esse. Então eu vou ajudar quem me ajuda, correto? Tô errada? Então assim, pode passar, se você quiser. Ah, eu ganhei um negocinho, mas já acabou, gente. Então essa sou eu, não parece, mas sou eu, tá gente? Essa coisa do marketing digital, a gente tem que tirar umas fotos bonitas. Esse é meu Instagram, meus contatos. Eu espero muito que tudo que eu tenha falado se fez algum sentido pra alguém, pode levantar a mão, tá? Então, pra quem também não fez, tá tudo bem, tá tudo certo. Mentira, agora levantou o bote. Ah, não, contador tem essa parte de terapêutico também, gente, tem. Então assim, se alguém pegou alguma coisinha e transformou isso em alguma coisa que bateu aqui de insight, tenta começar, pelo menos começar, sabe? porque já é um caminhozinho, sabe? Porque é muito ruim, você tá crescendo, tá crescendo, aí você gasta e você não sabe pra onde tá o seu dinheiro. E aí o contador, pobre do contador, da hora que manda a guia, vai ser, ah, esse contador só me serve pra mandar essa guia. Pra quê? Mas aí você também esquece do seu dever de casa, que sozinho o contador não faz nada, porque se você mudar uma frasezinha na sua nota fiscal, a sua tributação muda. É igual chocolate, sabe? A sobremesa do McDonald's, que não é mais sorvete, é sobremesa. É sobre o que isso? Tributação, isso é contabilidade. Sonho de valsa, ele não é mais um bombom, ele é um wafer. Por quê? Por causa da tributação. Então às vezes uma mudança, é. O bombom, sonho de valsa, não é mais um bombom, ele é um wafer. Então, é o wafer. Mas é um bombom pra gente, mas na embalagem tá escrito wafer. É. Mas a tributação é outra. Por quê? O contador, ele tem esse poder. Assim como os advogados, é por isso que eu tô fazendo advocacia. É igual vocês têm arquitetura e arquitetura e administração. Um complementa o outro, não é? E aí, a gente tem esse poder de fazer esse estudo. E esse mundo digital, ele veio pra isso, pra facilitar. Ele não é um monstro. Só que você tem que se readaptar, se reinventar, e acima de tudo, ter muita coragem pra colocar a cara no sol e tirar a cara do sol. bota casaco, tira casaco. Então, o meu muito obrigado por vocês terem me escutado um pouquinho. E qualquer coisa, só me procurar, tá bom? Obrigada, Rosana. Deixa eu aproveitar, passar aqui, fazer a cerimônia do bastão, passagem de bastão. Ah, o QR Code do grupo de WhatsApp pra quem não está. Fórum de autônomos. Eu gostei muito dessa fala, porque você viu, gente, ela é uma contadora e ela disse pra vocês que tem que ter controle, que tem que anotar, tem que ter duas contas. Aquela coisa que a tia Sônia fala, ela também falou, viu? Bem, Anitta, é com você. Fica à vontade, em pé, sentado, o que for melhor pra você. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Anitta Delmas, eu sou arquiteta bem pouco. Vocês estão me escutando bem? Então? Hã? Tá. Isso é melhor? E agora? Agora melhorou, né? Então, eu sou arquiteta bem pouco tempo. Eu terminei o meu curso de arquitetura em 2019 e logo depois veio a pandemia, então já dá pra entender. Eu me encantei com a arquitetura quando eu fui trabalhar como administradora num escritório de arquitetura, grande já, com potencial, né? Mas completamente desorganizado. Primeiro que não tinha um CNPJ. Primeira coisa que eu fiz foi chamar, porque o meu melhor amigo é um contador. Sem ele, a gente não funciona. Pra montar uma empresa, né? Era um escritório já que fazia casa-corro e que tava muito bem no mercado, com estagiário, mas não tinha o CNPJ. Então, pra começar, entrei e aí eu fiquei encantada com a arquitetura e resolvi no meio do período lá entrar num curso e fiquei mais perto. A professora, a Tanja foi minha professora na faculdade. E comecei, como é que muda aqui? Eu sou péssima nessas coisas, gente. Você passa, por favor. Eu fiquei encantada e eu achei que eu tinha muita coisa pra acrescentar nesse universo tão interessante, onde o arquiteto tem que criar a função dele. Mas, infelizmente, nós precisamos ser multidisciplinares. A gente tem que entender um pouco da contabilidade, um pouco do direito, porque como contratar um estagiário, por exemplo? Você não tem um CNPJ, vai contratar um estagiário, tem um problema depois trabalhista. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar o que faz o negócio ter sucesso. Primeiro, trabalhar o que você gosta. Eu acho que todo mundo, quando resolve fazer arquitetura, é porque gosta muito, gente. Porque não dormir, aturar, pedreiro, cliente, enfim, aquilo tudo precisa gostar muito. Ter organização e, assim, o mais importante, ser lucrativo o negócio. Então, o que a gente precisa saber pra isso? primeiro, como capital cliente. Hoje, o nosso mercado tem um monte de gente trabalhando, mas a gente tem muitas possibilidades de trabalho. Você faz projeto, você acompanha a obra, você faz legalização, você pode só fazer projeto executivo, você pode, enfim, nós temos um leque grande de possibilidades com a arquitetura. pode ter os parceiros, eu acho que vai ser super importante essa parceria. Todo mundo fala arquiteto e engenheiro, gente, a gente vive tendo que ter um engenheiro do lado, então as parcerias são importantes. Eu acho o pior, além de preparar uma boa proposta, como precificar o nosso trabalho? Como é que a gente precifica esse trabalho? Primeiro que a gente tem que entender muito dessa questão tributária, dessa questão toda de valores e como mostrar isso para a sociedade e o nosso tempo também. A gente não pode precificar, por exemplo, um projeto onde você vai levar, sei lá, dois, três meses, quatro meses desenvolvendo o projeto para depois ele ir para a execução. então como você faz para precificar a elaboração do contrato, que eu acho que é a pior coisa, porque se você elabora um contrato ruim, com todas as regras e com tudo aquilo que a gente precisa encaixar naquele contrato, lá na frente a gente pode ter problema, porque o cliente às vezes pega nos mínimos detalhes, ainda mais quando a gente faz projeto para advogado. Nossa! Mostra o contrato! Ah, não, você está falando a mesma coisa que ele, mas ele diz, não, tem que mudar essa cláusula. Então, é complicado. Emitir RRT. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, os arquitetos do escritório que eu comecei, não sabiam elaborar uma RRT. A gente sai da faculdade sem saber fazer. E às vezes até com uma nota fiscal, quando você emite uma nota fiscal e coloca lá uma palavrinha errada, a emissão da RRT também se não é legal, você tem problema com isso, e administrar o negócio. Como é que você administra esse negócio? Então, para isso, você tem que ser um bom empreendedor. O que é empreender? Você buscar um monte de, como eu falei, ser multidisciplinar para empreender, para você tem que buscar cursos para você melhorar, para a sua equipe, quando você tem até um estagiário só, você é pequenininho, não tem um escritório, trabalha em casa, mas tem um estagiário para te ajudar, você precisa empreender como? Preparando esse cara, botando ele para fazer um curso bom, algo que possa te ajudar, acrescentar, e você pensa, poxa, estou só ajudando ele, não, estou ajudando ao meu negócio também. E o que é essencial para gerir esse negócio? Primeira coisa, ela falou um monte de coisas que eu vou falar aqui, você tem que traçar uma meta, onde você quer atingir, qual é o seu objetivo, o que você quer trabalhar, qual é o seu, como a primeira coisa que eu falei, tem que trabalhar no que você gosta, na arquitetura, o que eu mais gosto de fazer para ficar muito feliz, já que é tão trabalhoso, então, traçar uma meta, ter objetivos, um planejamento, esse planejamento é importantíssimo, como eu vou atingir essa meta, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, ela falou do fluxo de caixa, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas o fluxo de caixa serve para você inclusive entender que, não, eu quero, por exemplo, investir daqui a tantos meses, investir, o que eu preciso, quantos projetos eu preciso fazer num ano para investir, sei lá, num imóvel, para o escritório, então, isso é muito importante, esse planejamento, criar rotina, a rotina é fundamental para isso, você cria processos, hoje, eu trabalho sozinha e tenho um estagiário, vamos supor, eu acabei de me formar, mas eu tenho, apareciam 20, sei lá, 10 projetos, eu preciso de um estagiário, eu vou entregar como para ele esse trabalho, como é que ele vai me ajudar, qual é a rotina, é um, você tem que criar um processo, eu vou passar para ele como, eu vou passar, ele trabalha de casa, eu vou encaminhar esse projeto como, como é que ele vai, então, nada funciona sem um processo, um gerenciamento disso, as ferramentas, quais são as nossas ferramentas, CAD, ARQCAD, CAT, esses programas terríveis que custam caríssimos e um sistema, enfim, a gente precisa ter ferramentas para poder trabalhar e desenvolver esse nosso trabalho, essas eu acho que são as piores, as negociações, negociar com o cliente ou com o fornecedor ou com o parceiro, a gente tem que estar muito bem por dentro do nosso negócio e aí entra, né, o conhecimento da contabilidade para poder ter boas negociações. O financeiro é fundamental, entender do seu financeiro, entender o que eu preciso e quanto eu preciso para trabalhar, por exemplo, três meses num projeto, né, e quantos projetos eu preciso ter em um mês ou em dois meses, em seis meses para atender as minhas demandas de financeiro, isso aí é fundamental. O marketing, eu sou péssima nisso, gente, péssima, não consigo nem entrar, postar alguma coisa no Instagram, mas a gente precisa ter, porque se a gente, principalmente o arquiteto, se ele não mostra, né, o que que ele faz, se ele não desenvolve de alguma forma e apresenta os projetos, a criatividade, não acontece, né, e a marca, que aí é a questão da pessoa jurídica, a marca, como você se apresenta como arquiteto, né, às vezes você, por exemplo, a minha empresa sou eu, sou a Anitta, né, mas eu tenho que mostrar que a minha empresa, que é a Retrofit, ela tem a minha cara, né, que é essa é a minha marca e como é que eu me apresento isso para a sociedade, para o mercado, por favor. Essa eu acho que é a pior questão, a nossa questão, ateliê ou empresa. Gente, eu quis ser arquiteto porque eu queria criar projetos maravilhosos, né, a gente via lá na faculdade, aqueles projetos orgânicos, para você conciliar isso, a empresa que é um dia-a-dia, né, que você tem que pagar conta, que tem que pagar imposto, que você tem que entrar em contato com o estagiário e como você faz, concilia essas questões de empresa e que a criatividade do ateliê, né, o que a gente sabe melhor fazer. Então, unir a criatividade e a qualidade projetual, porque você ter, para você ter uma qualidade, a sua criatividade precisa aflorar, né, uma qualidade no projeto e unir isso às boas práticas numa boa gestão, porque não adianta nada você ter um projeto lindo, maravilhoso, super, que todo mundo, e a gestão desse projeto, o caminho desse projeto ser ruim, né, e que aí, lá na frente, você acaba tendo problema, que você faz um projeto maravilhoso, mas leva seis meses, sei lá, quanto tempo trabalhando num único projeto degringola toda a tua, né, tua, o teu aproveitamento, vamos dizer assim. Estou indo muito rápido, né, gente, sou acelerada para caramba, desculpa. É, essas fotos são da empresa, da Retrofit, eu tenho um grupo legal que trabalha, a gente faz tudo, menos projetar, a gente atua, em parceria com os arquitetos, os nossos clientes são os arquitetos. E aí, pode passar, dicas para uma boa gestão de escritório, administração e planejamento do financeiro, que isso é fundamental, e por isso que o meu melhor amigo é um contador, as ferramentas de gestão, cronograma, relatório, um bom sistema, gente, isso tudo dá trabalho para caramba, e como é que eu vou parar, criar, desenvolver o projeto, acompanhar a obra, acompanhar o estagiário, tendo que fazer isso tudo. As ferramentas são, assim, fundamentais nesse desenvolvimento do escritório. Quando a gente fala de escritório, não é ter uma sala comercial, hoje em dia, a gente está buscando ficar mais dentro de um ambiente de casa, porque menos custo, mas a gente também tem que programar tudo isso, porque por mais que você trabalhe, por exemplo, em casa, não tem um escritório, mas se você tem um estagiário que vai usar, que está trabalhando em casa também, mas que vem, por exemplo, na sua casa para fazer alguma reunião, alguma coisa, você tem que programar isso. o custo desse horário de trabalho tem que entrar no teu planejamento. Então, isso é muito importante quando você tem uma ferramenta de gestão, porque aí você consegue acompanhar esse teu trabalho. As estratégias fundamentais, quais são as nossas estratégias, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer para conseguir mais clientes, para poder competir de uma forma, vamos dizer assim, harmônica, porque concordo muito com o que você falou, que não dá para dizer que somos, que é uma competição e sim somos parteiros, é possível fazer muitas parcerias os profissionais, mas a gente precisa ter uma estratégia para atingir, porque hoje, infelizmente, no mercado de arquitetura, tem aquele pessoal que cobra projetos lá em cima e não tem, a gente não tem uma, não desmerecendo esses projetos, mas não tem uma, uma, alguém falou alguma coisa? Isso aí. Como, né? Como é que você vai competir? competir, né? E a gente fica um pouco perdido nisso. Eu acho que definindo metas, objetivos, sabendo exatamente qual é o custo do teu trabalho, porque também não dá para não valorizar o seu trabalho. Nossa, aquele cara está cobrando não sei quantos reais no metro quadrado, eu vou competir? Não. Qual é o custo do meu trabalho? Não é o metro quadrado. Qual é o custo? Quantas horas eu vou levar para fazer esse projeto? Quanto tempo eu vou ficar sentada numa prancheta ou num programa para desenvolver isso? Senão, você acaba não tendo lucro, não tem lucratividade com esse trabalho. Conhecer custos e horas trabalhadas para poder precificar os projetos. E isso aqui é importantíssimo, investir em novas tecnologias no sentido assim, o que vai facilitar o meu trabalho? O que vai facilitar a minha vida com uma nova tecnologia? Os cursos são caros, os programas são caros, mas a gente, o investimento é muito importante porque a longo prazo você consegue reverter isso, quando você trabalha, faz, desenvolve bem isso e agrega valores. Então, é importantíssimo investir em novas tecnologias. Eu boto aí ter bons fornecedores por conta da questão dos parceiros. É muito importante quando você tem, fideliza os parceiros num trabalho desse, que eles facilitam as nossas vidas. Quando você precisa, por exemplo, eu preciso de um revestimento assim, assado e tal, e o cara te dica, não, é esse, manda para você, você não perde tempo fazendo aquela pesquisa. Ou o próprio parceiro, olha, colega mesmo de profissão, eu tenho, eu estou precisando fazer uma legalização, eu não tenho tempo, eu vou fazer o projeto, você, isso aí, essas parcerias são importantíssimas. e definir o que você faz de melhor encaixar isso tudo com o público-alvo, com o seu público-alvo. Como? E, principalmente, divulgar o seu trabalho. Eu acho que acabou, não é? Falar? Foi rápido. Mas, o que que, hoje, com essa mudança de administradora para arquiteta, em tão pouco tempo, porque eu fiz a faculdade no meio desse caminho e me identifiquei muito, quando eu saí, quando eu terminei, eu vi a carência, justamente a carência dos profissionais de arquitetura nessas, todas essas questões. E, hoje, o que eu acho que é o mais importante e que aí cabe fazer parcerias com profissionais que, como contador, sistemas próprios, para ajudar nessa questão da gestão, um entendimento justamente para que a gente, o arquiteto, ele consiga desenvolver o que ele tem de melhor, que é a criatividade e deixar toda a parte de burocrática, porque, quando, por exemplo, você faz um projeto num condomínio, um apartamento de um condomínio, quando você vai executar esse projeto, o condomínio te pede um monte de documento, você tem que criar uma série de, atender a uma série de burocracias, aí você acaba perdendo tempo que você podia estar fazendo outras coisas para atender. Então, a ideia é justamente essa, se você tem parceiros que possam te ajudar nessa parte burocrática do escritório em si, porque não é o escritório, o espaço físico, mas o escritório em si, como CNPJ, que eu acho, gente, que isso é o fundamental. Quando eu comecei a trabalhar com os arquitetos e que eu comecei a falar, não, gente, a gente tem que montar um CNPJ, não, eu vou ficar pagando um contador todo mês só para ele emitir uma nota, não é assim, tem muito contador que só cobra quando você emite a nota, o contador ele tem essa, é um parceiro, então, é importante todo esse conhecimento, por exemplo, muitos escritórios que já tinham um CNPJ pagavam 16% de nota fiscal quando eles podiam entrar numa, como você falou, então, isso é importantíssimo, porque acaba que você desconhecendo e não tendo alguém para te dar esse suporte, você acaba perdendo dinheiro, entrando numa ciranda que só vai te prejudicar, então, a ideia, justamente, é o entendimento e isso, de repente, isso tudo, de organização, gestão, de ter a ajuda de profissionais certos, você, ao mesmo tempo que você pensa, ah, eu vou gastar mais dinheiro, eu não vou ter, a minha lucratividade vai diminuir, pelo contrário, você vai ter o apoio de um profissional que entende, como esse é o caso do contador, que ele reduz, né, quando você entra no FNAI certo, ou como você informa na nota fiscal, descreve o serviço certo, você tem uma lucratividade maior, e ser empresa, né, mesmo que autônomo, única, a empresa de um sócio só, é muito mais vantajoso, vamos lá, quando você precisa, hoje em dia, quando você vai fazer um projeto, o teu cliente pede a nota fiscal, ou um recibo de autônomo, quanto que é o imposto de um recibo de autônomo? 27, exatamente, 27%, exatamente, e aí, e-mail, aí você, aí você pensa, meu Deus, eu não quero emitir recibo, eu quero viver assim, eu vou receber, mas aí vai entrar nessa história aí toda do PIX, da reforma tributária, e como você pode, por exemplo, ter, mostrar no seu imposto de renda que você tem condição, por exemplo, de comprar um apartamento, né, um apartamento à prestação, né, uma coisa assim, então, desculpa, mas isso aí é uma ilegalidade, será? Será que não fica, não é muito mais fácil você ter, ser uma empresa, né, mesmo que você não tenha, que você não precisa ter um escritório, você pode botar o endereço da sua casa para montar essa empresa, não é um absurdo montar uma empresa, né, um contador não cobra rígido de dinheiro para montar uma empresa, é uma coisa simples e que você vai ter muito mais lucratividade, meu tempo acabou, agora eu falo demais, não é isso? Então, gente, eu não sei se eu corri muito, se valeu, se foi bom, se não foi, mas eu amo fazer o que eu faço, eu adoro trabalhar com muitos arquitetos, hoje eu tenho uns 20 arquitetos que trabalham comigo e, assim, eu fiquei muito feliz em poder acrescentar a minha vida à arquitetura e desenvolver esse trabalho que é, assim, maravilhoso, tá bom? Então, qualquer coisa, estou aqui. bem, como eu estou de posse do microfone, eu vou fazer a primeira pergunta, enquanto isso, vocês vão pensando o que vocês vão perguntar para elas, mas eu queria botar mais um ingrediente aqui, se falou, as duas falaram sobre precificação e falaram sobre, Anitta comentou sobre a questão da gente entender qual é efetivamente o custo do nosso trabalho e isso passa pela questão da percepção do tempo, é muito comum a gente achar que determinada atividade demorou muito tempo só porque a gente acha aquela atividade chata, então, fazer o controle financeiro, aí é muito chato, eu fico lá horas fazendo aquilo, você ficou meia hora, e aí, conceber um projeto que você esqueceu do tempo, entrou em flow, você diz assim, vai ser rapidinho, eu faço isso aí super rápido, e você ficou lá cinco horas, esqueceu de comer, de beber água, de ir no banheiro, então, a gente começar a perceber quanto tempo efetivamente a gente gasta nas nossas atividades, isso é uma coisa para a vida, para a vida de vocês, os novinhos, tem muito tempo para aproveitar se começar a ter essa percepção do tempo, porque não tem mágica para fazer essa quantificação, a gente precisa entender quanto tempo a gente gasta, qual é a nossa produtividade, para aí sim a gente ter condições de estimar nos projetos quanto tempo a gente vai gastar, e consequentemente chegar num preço para esse serviço, que o preço ele vai ter parte do meu tempo, parte do tempo do meu estagiário, então, quanto é que eu estou estimando disso nesse projeto, mais as outras despesas todas e custos indiretos que também precisam ser contabilizados, e preço eu acho que é a grande calo de todo mundo, a gente vê não só os recém-formados com dúvidas de precificação, mas também profissionais que estão há muito tempo no mercado, e que têm dúvidas, porque se sentem muito sozinhos, eu acho que uma questão também para somar nisso, é que muitas vezes a gente se isola dentro do nosso escritório, do nosso trabalho de autônomo, e a gente deixa de trocar com os colegas, e quando a gente deixa de fazer essa troca, você perde todas as referências desse mercado, então, como é que eu vou cobrar, o que o meu colega entrega, como é que eu vou precificar se eu estou dentro desse nicho e o preço vai sofrer influência também desse mercado, a gente precisa trocar, e daí ter pensado nas dinâmicas aqui para vocês também começarem a criar uma rede, porque essa rede vai alimentando, deu certo, pois é, essa rede, essa rede ela precisa continuar, porque ela vai ajudando a gente a não ficar tão sozinho dentro desse mercado e trocar, com os colegas. Bem, então, como eu estou de posse do micro, espero que vocês já estejam pensando nas perguntas. Rosana, teve gente aí que eu vi que não levantou a mão quando você perguntou se tinha controle financeiro, se sabia o que entrava, o que saía, também não levantou a mão na hora que você perguntou se separava a conta de pessoa física e jurídica, essa pessoa começa por onde? na sinceridade, tem que ser sincero, tem que ser sincera, é sinceridade com você mesma, vou parar a partir de hoje a não falar assim, cliente, pode depositar na minha cota bancária, meu pix é 21 983 89 17 29, ninguém vai descobrir, mentira, Banco Central já sabe, gente, em dinheiro, é dinheiro, a única coisa que não entra no lastro fiscal é dinheiro na mão e aquilo que você pega em dinheiro na mão, você já pega, entrou, criptomoeda, já tem projeto de lei para entrar, já tem coisa, criptomoeda, você tem declaração já para entregar, obrigatória, já vai chegar coisa nova por aí, então assim, são muitas coisas que estão vindo no meio do caminho, o que ela falou ali do ficar dentro de um escritório é isso, nós que somos autônomos, empresários, a gente sofre uma solidão empresarial, o que é essa solidão empresarial? É você se perguntar, eu estou indo no caminho certo? Então, essa junção de pessoas da mesma tribo como é os arquitetos, como são os arquitetos, faz com que você mude a sua mentalidade e entenda, eu não estou sozinha, a mesma dor dela é a mesma minha, então por que que eu vou sofrer tanto para chegar ali na frente se ela já passou por isso e ela pode encurtar o meu caminho, sabe? Então a gente tem que usar essa rede de apoio, vamos chamar rede de apoio e essa coisa que a colega também frisou de não ter no outro a sua concorrência e sim um parceiro faz uma diferença incrível nas nossas vidas, é mudança da gente, gente, a gente precisa fazer essa união entre as classes e não cada um ficar enfurnado dentro do seu quarto, dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório fazendo os seus projetos, como é que você vai saber se a precificação dela está legal se você não sabe como é a entrega dela? porque para eu cobrar bem eu tenho que entregar meu bem aqui no alto porque ele vai eu não faço questão de pagar alto mas o que você vai me entregar? Isso acontece no meu nicho também você só me manda a guia por que você está me cobrando isso? Então hoje o meu desafio é fazer com que vocês entendam que isso é tudo diferente que a tecnologia veio para encurtar esse caminho para a gente poder estudar que uma frasezinha escrita te leva de 16% a 6% a 27,5% a 6% e se tiver com medo de CNPJ vai com medo mesmo os boletos estão na porta para pagar os softwares é caro sabe então é consciência mesmo sabe quando você tem quando você entra numa rede de apoio e começa a conversar a falar entre os profissionais essa união faz com que você tire da cabeça que poxa o medo que eu tinha do contador por um imposto altíssimo é desmistificar e é o que eu acho que vale a pena esse encontro essa reunião essa troca de figurinha entre os profissionais que eu acho que é o mais importante Olá, boa tarde eu me chamo Cristina Tartarelli faço parte da diretoria da ALBA que é uma associação de arquitetos clientes dela enquanto sem fins lucrativos somos clientes da Seja Leve e a nossa pergunta de muitos associados em que pé está a potencial lei nova de MEI para profissional liberal no âmbito do lado legislativo em que pé está isso aí e quais seriam as vantagens disso diante de uma empresa convencional do MEP do MEI para o MEP não, do MEI não o equivalente ao MEI para o profissional liberal que é o MEP é isso mesmo olha, ainda tem um tempinho para rolar isso ainda vai demorar gente é porque a gente essa assim foi votado agora vai dar tudo certo amanhã não gente a gente conta mas ainda não vai entrar agora não ainda vai demorar vai demorar ainda mas assim eu vou fazer o seguinte já vou buscar mais informações sobre isso Rosana M Contadora vocês podem me buscar lá e vou postar mais coisas sobre isso mesmo que vocês não me procurem para conversar sobre outras coisas eu vou esclarecer mais situações dentro do nicho de vocês tá para ter essa diferenciação do autônomo de tributação de novas leis dos MEP quando entra quando sai porque a grandiosidade de prazos que a gente tem é imensa e nem tudo eu sempre falo isso você não é obrigado a saber de tudo e quando você não sabe você chega para o colega e pode perguntar né isso faz parte isso é bom do ser humano então assim eu acho que a minha maior ajuda vai ser eu buscar mais coisas em relação ao MEP autônomo e te passar isso como está hoje efetivamente hoje tá eu acho que fica melhor e até mais sincero mas olha muito obrigado que foram vocês que me trouxeram para esse palco né então muito obrigada pelo carinho de vocês viu tinha uma pergunta aqui pode eu sou Rosane tenho escritório há 40 anos como pessoa física né e eu acho que a minha dúvida é a dúvida de todo mundo em fatos concretos um mais um igual a dois qual a vantagem de deixar de ser pessoa física e passar a ser pessoa jurídica você vai pagar o contador o que você vai pagar o contador vai ser muito menos do que você vai deixar de pagar de imposto quer dizer porque até então eu trabalhei já para empresas e eu emito o recibo de autônomo desconto em NSS imposto tudo direitinho então na verdade eu quero me convencer de que é vantagem fazer essa opção mas assim como você está falando de uma criança um mais um é dois qual é a vantagem real eu entendi eu entendi é muito a cultura do que você vive você sempre funcionou sempre funcionou a vida inteira desse jeito por que mudar você quer ser convencida disso isso você tem que tem uma estratégia que se chama planejamento tributário que ele ele pega você já tem todas as suas receitas e todas as suas despesas se você trabalha como PJ PF você tem uma despesa altíssima para pagar pouco imposto mas você não deixa de reter o seu INSS e o imposto de renda que você se beneficia na declaração de ajuste anual ou não né depende do seu lastro também ainda paga então isso tudo seria sanado com preto no branco o papel te mostrando você como pessoa física que é a sua realidade de hoje como simples nacional como lucro presumido como lucro real o lucro real é é muito vantajoso mas você tem que ter o controle de um real que entre e um real que sai então é um é um trabalho e é duro para quem tem que ir para o campo de batalha você está ali pedindo para o combustível o ticketzinho da nota que demora uma hora e o canteiro de obra está lá cantando o pau para você chegar então o seu dia a dia não deixa os profissionais chegarem no patamar do lucro real agora um simples bem administrado um lucro presumido eu não gosto muito não eu acho que o lucro real o simples nacional o PF mas aí teria que pegar seus números e simular em todas as tributações eu tenho ferramenta para isso não tem porque toda toda profissão regular toda toda profissão regulamentada em que você tem um órgão que te regulamente não pode entrar no meio eu fui eu fui expulsa mas pelo menos por exemplo para um pequeno que está começando agora seria jogo poder ser um MEI até conseguir chegar num patamar de faturamento para poder entrar na briga de igual para igual né isso 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 então mas assim ainda vai demorar porque nem o aumento do do valor de faturamento do MEI que está dois anos de sair de 81 para 140 e poucos mil até agora foi aprovado então assim é uma morosidade muito grande né e a gente fica tendo que rebolar para lá rebolar para cá trocar o bombom pelo wafer o sorvete pela sobremesa que é o caminho que a gente tem mas com a reforma tributária isso tudo vai ser igualado e não vai ter para onde você fugir ou é se correr o bicho pega se ficar o bicho come e aí entra de novo o que você quer para o seu negócio e aí bota o preto no branco que eu consigo te dar essa resposta então eu vou tentar fazer para ser bem rápido meu nome é Laura Jane eu sou de volta redonda primeiro eu quero agradecer essa ideia maravilhosa desse fórum eu segui tarde porque minha opinião furou e fiquei muito triste ter chegado tarde mas a pergunta eu acho que para uma das duas acho que qualquer uma das duas pode responder uma das perguntas que eu ia fazer já fizeram lá atrás então está sanado o problema a outra questão é assim a gente está aqui num fórum maravilhoso que eu vim de longe não tão longe assim mas vim de longe para ver esse assunto me encanta porque ninguém consegue nenhuma profissão consegue sobreviver se não souber disso porque isso é uma coisa que todo mundo tem que saber e que ninguém quer mas o fato é que a gente olha um auditório desse está vazio para o tamanho do interesse que deveríamos ter sobre isso porque a gente precisa pagar as contas não só pagar as contas eu quero prosperar eu não quero só sobreviver e quero prosperar com aquilo que eu gosto de fazer com o que eu sei fazer então a pergunta é assim como é que lida-se com um arquiteto talvez você possa responder um pouco melhor porque presta esse serviço diretamente como consultoria como é que a gente lida com um arquiteto que chega no seu escritório e fala assim eu estou falando de um caso verídico que aconteceu comigo eu tive alunos eu dei aula na faculdade e aí muitos vêm falar comigo me perguntam várias coisas eu virei uma consultora mesmo de muitas coisas diversas e aí muitas histórias eu tenho para contar vou contar uma só aqui ele chega para mim e fala assim professora que me chamam de professora eu estou muito feliz porque eu fechei uma cozinha para fazer e aí sim eu cobrei 500 reais eu já respirei fundo falei mas que cozinha é essa? ah uma cozinha grande de um restaurante não sei o que uma cozinha industrial mas mas eu cobrei barato porque eu sei que você vai dizer que é barato eu vou cobrei barato porque primeiro eu sou muito novo foi uma oportunidade tanto que eu tive segundo a loja tal vai me dar tantos por cento do que tudo que eu vender para lá e aí eu pensei poxa a gente sabe que esse assunto é muito polêmico das RTs mas quando chega a prostituição aí me preocupa porque ela está concorrendo comigo e está cobrando 500 reais para fazer uma coisa que eu não cobraria isso óbvio que não mas porque ela vai encher o bolso de outras benesses que hoje parece que parou de se falar um pouco né mas eu queria saber assim como que vocês lidam com isso três perguntas leva para ela lá lá atrás quem primeiro oi boa tarde eu sou a Flávia como alguém que está em transição de PF para PJ e inicial de carreira sempre assustou bastante principalmente fiz vários orçamentos com contadores para me tornar PJ o ramo que eu trabalho praticamente é no gerenciamento de obras e eu cheguei num ponto ou você se torna PJ ou não dá mais não tem como tenho que me tornar PJ vou procurar um contador para me melhor auxiliar tudo mais além das tarifas das taxas tudo mais lógico recebo aquela orientação toda um salário mínimo para acompanhar para te tornar PJ mensalmente oi não desvalorizando o serviço porque é válido tudo mais mas eu tenho uma empresa só que eu presto serviço faço uma contabilidade dos meus custos por exemplo ano passado eu consegui um valor que eu estou conseguindo me manter até agora mês de julho com o que entra o que sai meus custos de obra o que eu consumo dentro da obra com meus custos meus mesmo consegui me controlar até agora julho saiu muito mais do que entrou esse ano deu uma baixa enorme mas com a minha contabilidade que eu fiz do ano passado do que eu ganhei do que eu conseguiria me manter pagar meus custos fixos e o que eu gastaria eventualmente no que vem aparecendo consigo fazer essa contabilidade e me manter mas na hora de me tornar PJ eu encontro aquela barreira enorme no mínimo 3 mil reais para te tornar PJ mas um salário mínimo por mês eu gente eu já estou pagando funcionários sem ter clientes isso para mim foi um dos empecilhos a questão do preço para se tornar PJ e também a mensalidade coisa que eu descobri que pode ser conversado isso que foi bem taxado pelos contadores na qual eu consultei para estar me tornando PJ tem mais alguma pergunta? Boa tarde eu me chamo Reginaldo eu gostaria de saber se existe alguma uma forma mais clara talvez eu não tenha entendido em outros momentos da forma correta mas por exemplo qual seria a forma de o arquiteto autônomo ele não vou dizer burlar mas ele eu sabia que vocês iam rir não é burlar enfim mas de como porque por exemplo para mim é tudo muito assim confuso gente me desculpa por exemplo quando eu sou arquiteto do X escritório e aí eu contato o outro para ele trabalhar comigo igual o dentista faz ele me chama um freelancer aí eu não sei muito como é que funciona essa questão da tributação quem é que paga quem é que não paga até conversei com um amigo sobre mas não é muito claro para mim ainda essa é uma e a outra já dentro do mesmo contexto como que o arquiteto autônomo ele faz o trâmite do profissional o pedreiro que vai trabalhar para ele por exemplo como que fica isso legal menos burocrático e tudo funciona perfeitamente qual seria bom eu posso bom tá falando tá em relação a essa questão da prostituição eu acho eu não sei que eu vou cair aqui o carro vai matar mas quando você legaliza a coisa emissão da nota fiscal por exemplo a maioria não tem vai ter que dar RPA vai pagar o imposto lá fora nesse escritório que eu trabalhei tinha um cliente em Miami o arquiteto foi para Miami ele ia na loja com o cliente o cliente sabia que ele e que essa essa remuneração que a loja dava para ele não era em função do preço que ele está fazendo que ele está pagando e era um trabalho exatamente uma consultoria mas ele emitia nota fiscal daquilo que ele estava trabalhando então deixa de ser prostituição então porque você não deixa de estar trabalhando quando você está fazendo um projeto por exemplo você está fazendo um projeto de modulado lá enfim você vai apresentando seu projeto você leva seu cliente lá o que causa a prostituição é justamente essa coisa na escura sabe não olha o seu cliente sabendo ele tem uma remuneração porque ele te trouxe aqui mas você também tem que ser digno e falar para o seu cliente eu vou te apresentar três empresas e você vai escolher a melhor empresa e não levar só naquela que está eu penso assim e eu acho que isso lá fora já tem muito é legalizado é isso aí é legalizado então você emite a nota fiscal para aquela empresa você você recebe certinho no seu CNPJ você paga seu cliente sabe você paga o imposto agora o que isso tudo é as claras sabe então essa questão e aí cabe mais uma vez a sua pergunta a Rosana a Rosana ter empresa é muito melhor do que você ser pessoa física a diferença são 21% do que você paga 21% você paga você começa com 6% você chega a 8% 10% porque você não tem um nível muito até porque você não consegue fazer de repente você só se você tem um escritório grande você consegue mas 50 projetos num mês então eu acho que a melhor saída para todos nós é essa ser empresa pessoa você ter uma conta pessoa jurídica que você recebe por ela você tem o seu prolabore você ter o fluxo seu fluxo de caixa não eu sei que durante o ano todo eu vou em dezembro eu vou estar recebendo tanto então eu posso me programar eu posso investir eu posso empreender e resolve também essa questão da posso já responder a ele lá o contrato é a melhor coisa com o pedreiro com o teu parceiro você tem um contrato isso dá trabalho mas o contrato quando você você está trabalhando você vai prestar serviço comigo né eu vou fechar um contratinho com você onde você emite nota fiscal para mim eu vou emitir a nota fiscal para o cliente sabe e isso funciona e dentro do contrato está todas as regras tudo aquilo que vocês combinaram não eu vou trabalhar tantas horas por dia em cima nesse projeto é e uma coisa gente importantíssima eu estava eu estava prestando serviço por um arquiteto que uma empresa executava as obras dele e ele trabalhava essa empresa trabalhava na diária com os profissionais com os cunhas um bastou um entrar na justiça todos os outros entraram essa empresa acabou porque foram 50 ações trabalhistas porque sem contrato você não pode você está executando aí entra o arquiteto tem muito arquiteto que faz execução de obra você não pode ter por exemplo você não pode entrar com uma carteira assinada para o cara que você não sabe se o cara vai trabalhar vai ter mais outra obra então você faz um contrato de prestação de serviço mas ele não pode ficar vinculado a você toda a obra é para aquela obra e você modifica então ter vários grupos e o contrato aquele rapaz aquele cara ele vai trabalhar ele vai fazer a limpeza da obra vai ser ladrilheiro enfim naquela obra aí você não tem o vínculo trabalhista a mesma coisa com o estagiário vários arquitetos tiveram problemas trabalhistas com o estagiário o cara tem um vínculo às vezes ele trabalha mais do que as seis horas às vezes não tem o seguro você para contratar um estagiário você tem que dar o seguro de vida para ele tem toda uma regrinha nem sempre precisa estar vinculado à faculdade né todos estão falando demais estão fazendo mais aqui para mim vou responder em dois minutos a precificação de prostituição exatamente o que ela falou é preto no branco é se eu estou usando eu sei porque isso acontece comigo um advogado me traz um escritório de advocacia ele está usando a rede de relacionamento dele de confiança dele e está me indicando para você que é cliente dele e ele quer você com pessoas legais beleza você me trouxe você não fica sem ganhar o primeiro honorário é seu se eu fechar o negócio mas isso é tudo muito claro porque eu estou não é prostituição eu estou usando a minha rede de confiança que eu abasteci que eu encho de amor que eu encho de amizade que eu encho de informação e todo mundo sabe quando é transparente a Rosane eu já respondi preto no branco se você quiser eu estou aqui início eu acho que eu falei isso lá no início da minha palestra você sentar entender o seu momento jogar limpo com quem está do outro lado se o contador aceitar vai fundo mas cobra como tem que ser cobrado porque não é porque ele vai cobrar um valor mais baixo porque você está faturando pouco que ele vai fazer um serviço porco porque ele tem um contrato com você ele é obrigado a corresponder às suas expectativas então tudo que está escrito ele tem que valer você tem que ser cristalina com ela com a pessoa assim como eu sou com os meus né sobre a parte lá do autônomo com pedreiros prestações as pessoas hoje estão usando muito o MEI para poder burlar todo esse mecanismo não pode disfarçar uma carteira assinada através do MEI entrou na justiça é causa ganha então a gente tem que entender que a mudança da nossa cultura começa com a gente tá ah mas é por causa disso que eu tenho que assinar a carteira não mas é por causa disso que você você tem que entender que você tem que crescer quem está com você tem que crescer junto então se o pedreiro você tem três pedreiros você não vai fazer de oito às dezoito de segunda à sexta com uma hora de almoço isso daí é é vínculo empregatício entra ganha tenha mais de um dois três pedreiros para nessa obra quem foi comigo é aquele hoje quem vai comigo é aquele outro para não virar um ciclo empregatício entrando na justiça que gente ganha então o que eu oriento é todo mundo trabalhar ser um pouco conservador é tratar antes de que aconteça as cinquenta ações trabalhistas e seu sonho ir por água abaixo e você fechar as portas e falar assim ao invés de eu me dar bem eu me ferrei no meu sonho e aí você se fecha no mundo seu entra em depressão tem problemas de saúde porque mexe com a nossa vida então a gente tem que ser conservador beleza? meninas muito obrigada mais mais que mexe com a nossa vida e aí que mexe com a nossa vida e aí a gente tem que ser chegado e aí e aí que mexe com a nossa vida